Moradores de várias ruas do residencial Portinari aqui em Goiânia se sentem completamente discriminados, sabe por quê? O serviço de tapa-buracos foi realizado, mas apenas na avenida principal. Vamos lá, com mais detalhes agora na reportagem do Elias Júnior. Uma telespectadora enviou um vídeo para o Jornal do Meio Dia reclamando do serviço de tapa-buracos que foi executado no residencial Portinari em Goiânia. Eles tamparam os buracos dessa rua e aqui, olha o tanto de buracos, gente. Eles passaram aqui ainda agora e não sequer fizeram questão de tampar os buracos. Por quê? Porque as ruas, essas ruas aqui não são avenidas. A maioria dos buracos que ficaram para trás estão na rua P5. Na rua P5 é assim, buraco de fora a fora. Olha, no começo tem esse, é só dar alguns passos, tem mais buraco. Se eu caminhar na rua, tem buraco. E tem até um carro voltando de ré, ele tá com medo do buraco, vamos lá atrás dele, tá com medo do buraco. Tá com medo do buraco, tá voltando de ré. Tá voltando de ré porque ele tá com medo do buraco, vamos lá. Tá correndo, ó, tá o buraco aqui. Vem ali, vem ali, vem ali. Tá correndo do buraco, eu também vou desviar dos buracos aqui, ó. O que que é isso? É buraco demais. Uma verdadeira maratona nessa rua. Falar com esse motorista aqui. Ufa! Quer nem falar. Esse morador diz que além de demorar chegar no bairro, o serviço de tapa buracos deixou a desejar. Surgiu um buraco aqui, passavam as duas semanas e já tampavam. Agora tá a desejar, cheio de buraco. Semana passada estamparam o da avenida, a principal, né, e o setor aqui, as paralelas, ficou tudo a desejar. E a gente tá sofrendo, eu ando de moto todo dia, todo dia, tem que tá desviando de buraco. E por falar em moto, esse motociclista reclama dos desgastes causados no veículo dele. Você desvia de um, cai no outro ali, depois cai em outro e assim vai. É assim, é só prejuízo pra nós trabalhadores. A Ilma também é moradora do bairro. Ela conta que até o pneu do carro dela chegou a estourar. Quando chove, a gente nem enxerga os buracos, né, então cada dia é mais tenso. Então, esses dias estouramos o pneu do nosso carro, no caso do buraco a gente não vê, passa por dentro do buraco e acaba estourando os pneus, né. Então fica difícil, então queria que desse uma olhadinha aqui pela gente. E por falar em chuva, bocas de lobo entupidas têm causado transtornos na rua também. Além dos buracos tem a questão da água. As bocas de lobo que eles fizeram é insuficiente. Não suporta a água que desce da P5. A água entrou aqui no meu comércio, inundou essas casas aqui tudinho, ó. A água entrou nessas casas aqui tudinho. Isso aqui vira um lago, ó. Em nome dos moradores do residencial Portinari, a Luísa Andréia pede providências. Nós estamos aqui pedindo para a prefeitura olhar por nós aqui no setor Portinari. Estamos aqui cheio de buraco, o setor está precisando da prefeitura. Uma frustração muito grande, né, porque a gente paga tanto imposto. De repente você abre a porta da sua casa e se depara com inúmeros problemas. E o pior, a solução demorada, né? Mas aí nós fomos cobrar da CINFRA, que está sempre pronta a atender aqui as reivindicações mostradas no Jornal do Meio Dia. Aí a secretaria nos informou que equipes foram designadas para fazer essa manutenção do asfalto aí das ruas LRM 10 e P5 e também a limpeza das bocas de lobo, ramais e postos de visita da rua P5 no residencial Portinari, o que deve acontecer até a próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro. A gente continua aguardando, acreditando aqui na possibilidade, talvez, da CINFRA antecipar a solução desse problema. Vai ficar bem legal, porque nós vamos mostrar aqui, ao vivo, no Jornal do Meio Dia, mais um problema resolvido. É a confiança do telespectador aqui no Jornal do Meio Dia, CINFRA atendendo prontamente e, como sempre, a gente mostra.